Surpresa! Quem diabos é essa criança? Oh, espera... Ela é a sua filha? Haha, não! Ela é minha sobrinha! Filha da sua irmã? Eu não sabia que ela teve filhos! Muito bem, Krampus! Vamos dizer oi pra nossa rainha! Bem fofinha pra uma criança da sua família... Você prometeu que a gente ia raptar crianças humanas hoje! Ah, docinho! Eu te odeio! Eu vou pôr carvão na sua cama! Ora, ora! Então você é Krampus! Demônio idiota! Você é igualzinha, você também é quando ela era jovem! Oh, eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês! Por que a gente parou de espancar as crianças? Ah, isso é chato! Chato, chato, chato demais! Você é mais tonta que meu cão é infernal! Da porra, menor! É roxa! Acordem ela... Agora... Criança parece ser uma carreira de leite ninho antes de entrar em casa... Grita! Aperta as tentas da tua mulher, pendurou na cortina e fio dentro do cu do cachorro! As crianças tão loucas! Tô olhando o quê? Ah, ah, bem, ah... Eu te ordeno que acorde imediatamente! Você quer panquecas? Você vai acordar e enfiar essa criança pra dentro do útero da sua irmã de novo, porque eu não sou obrigada a turar a criança ainda mais capeta do que eu! Ah, eu sou como que meu chefe pessoal cozinha! Ah, mas elas têm um recheio tão gostoso de chocolate... Chocolate? Chocolate? Não... Que bom que ela gosta de chocolate! Não está curioso por que ela gosta? Existe um motivo no porquê? Antes dela me encontrar, ela era filha adutiva do Papai Noel! Ela ajudava no trabalho do Noel e ganhava chocolate em troca! Talvez ela goste tanto de chocolate por causa das memórias com o Papai Noel! Peraí... Então o Papai Noel existe? Sei lá! Ei, ei! Você quer ser meu subordinado? Vamos pra minha casa, ela é enorme! Minha nossa! Ela deve gostar muito de você! Isso é bem comum! Criança, esse é o meu homem! Se quer roubar ele de mim, volta pra casa e vai beber mais do leite da mamãe! Ah, sai essa velha cloroca! A sua... Está ignorando a rainha do inferno! O sangue em sua família! Os demônios da sua família sempre obedecem por fora, mas me ignoram e desprezo mais que os outros demônios por dentro! Ela se parece mais com a Lucy do que com você! Ela tendia a ser um demônio bem emocional para alguém da nossa família! Ei! Aqui embaixo! Abraço! Seis horas e meia depois... Olá, tudo bem? Eu só tô passando aqui pra deixar uns biscoitos que a minha mãe fez. Bom, ela pediu pra deixar com vocês por conta do dia que a cachorra humana de vocês fez xixi no nosso quintal. Então, com pedido de desculpas, ela mandou esses biscoitos. Obrigado pelos biscoitos e tchau! Eu quero biscoito! Brother! Ela tá pior que a minha irmã quando terminou com o namorado dela! Krampus, é hora de irmos para casa! Você não pode vir com a gente? Eu não quero dizer tchau pra você! Ai, meu senhor! Isso é bem difícil! E aí, meu senhor!